No início deste programa, deste programete lindo, maravilhoso, gostoso demais de ver ele, a dona bonita estava lá no sofá em boxe, dó de boa ali, repousando no sofá de nuvens. Nossa! Sério? Existe mesmo? Comforto, nuvens. É de nuvens mesmo? Não, mas assim, parece uma nuvem. Aí, como sempre, a gente sempre pensa em vocês, em você aí do outro lado, do rádio, da TV, do celular, onde que esteja, vamos sortear um presente para eles. Com certeza! Aí a sofá em boxe, mais do que generosamente, mais do que amigavelmente, abraçou essa ideia, abraçou essa causa e falou assim, Mari Verdan, leve esse puff para você sortear. Antes da gente fazer o sorteio, quero agradecer a toda a nossa audiência, né, do rádio, da internet, também do portal RCN67, aqui da TV, que participa sempre das nossas promoções. Vocês são beautiful! Nós ficamos muito felizes de vocês ganharem, de estar participando. Ó, não ganhou hoje? Ganhou amanhã. Semana que vem, participa de novo. Nós temos muitas promoções voltadas para vocês. Tá bom? Para você aí do outro lado. Então, muito obrigada pelo carinho e pela participação. Muito bem. Muito obrigado, Mari, pela participação. Aí, para participar da promoção, era fácil, não era? Sim, ó, o WhatsApp estava aqui, está aqui ainda, ó, 993-372588. Agora... Meio dia e quarenta. É, agora não dá mais tempo. Não? Não. Já fechou? Não, mas deixa o WhatsApp aqui para o pessoal que quiser tirar algumas dúvidas lá com o sofá. Vai, um minuto. Um minuto? Um minuto, um minuto. Então vai, meu diretor, um minuto. Tá aberto. 993-372588. Olha, esse é o WhatsApp para você participar. E também para você tirar suas dúvidas lá com as meninas, a Elaine e a Vanessa. Ó, dez vezes no cartão sem juros. No que é o quê? O Ricardo não pode participar. O Ricardo? Ah, não, mas o Ricardo não pode. Pode. Ele pode? Você deixou? Fechou, pronto. Acabou, diretor? Não, não acabou. Acabou. Acabou, acabou. Calma, não acabou não. É dez segundos. Acabou de acabar. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, três, dois, um. Pronto. Acabou. Agora já foi. É. Agora foi. Vamos lá. Ela sabe sim. Vai, Ricardo. Vai. Vem frente. Vamos, diretor. Olha aí. Todo mundo participando. Olha a galera. Olha o tanto de gente. Parou. Não, eu que vou parar e você escolhe. Eu? É, você escolhe. Ai, meu Deus. Eu vou errar. Vai, diretor. Deixa eu ver. Um, dois, três, e... Não tem aquele... Ah, Rubinho, os tambores. Tem tambor? Bota o PH pra tocar bateria. Tem bateria? Da Dufi? Não. Não tem. Ah, não tem bateria da Dufi. Mas eu vou tocar mesmo assim. Vai. É você que fala. Tá vendo, gente? Parou. Ai, meu Deus. Vai. Agora você escolhe. Eu não tô vendo, hein? Vai, escolhe. Final do telefone, 8541. Mandou mensagem lá, ó. Às 11h53. 8541. Meu diretor já anota aí que nós vamos entrar em contato com esse ganhador ou ganhadora. E já fica aí, né? A dica. O nosso agradecimento. Você que tem no perfil a foto do IP rosa. É, verdade. E o final do seu telefone é 8541. Você acabou de ganhar aí um UF lá da Sofá Inbox. Tá certo? Ah, o Ricardinho aqui foi o que me mandava, mandou. Mandou, você viu? Final 8541, diretor. É, eu. Muito obrigada por todo mundo que participou.